Tvc agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Diga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano 542 Centro. Oral Únique, por você, sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. Todimo, a gente nasceu para construir. Claro, vem para a Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Tvc agora. Alô meu povo, alô minha gente, bom dia para você, é muito prazer, eu sou o Rudinei Vieira e a partir de agora está no ar o seu Tvc Agora, com notícia, informação e obviamente também a sua participação através das nossas redes sociais. Estamos ao vivo pela Tvc HD, transmitindo simultaneamente pela Rádio Cultura FM 106.5 e pelo facebook.com barra Cultura Tvc e também JP News MS. Então faz o seguinte, fica com a gente porque a partir de agora tem muita notícia, tem muita informação e obviamente também você junto com a gente. Vamos lá meu povo, a gente começa com o destaque da minha querida Tati Simon, que vem falando de golpes. Um dos mais aplicados ultimamente aqui em Três Lagoas é o do tal do falso empréstimo. Tati, é com você. Olá Rudi, bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco informações sobre um novo golpe em circulação aqui em Três Lagoas. A gente já viu o golpe do mototáxi, golpe do Pix, agora é o golpe do empréstimo, viu? Se você quiser entender direitinho como é que se dá o modus operandi disso daí, tem que acompanhar o Tvc Agora de hoje, já já. Tati, minha querida, muito obrigado, um abraço para você. E olha, já já você vai ver aqui um homem de 57 anos que foi preso por estupro. Isso graças à denúncia da própria vítima, porque ela foi até o hospital com diversas lesões e lá ela não se calou. Ela denunciou o seu agressor, o estuprador, e ele já está na cadeia. Daqui a pouco a gente traz as informações completas para você. Além disso, tem também aí informações de um homem que invadiu a casa da ex-companheira e fez ameaças. Ameaçou a mulher e a família inteira de morte. Falou que ia matar todo mundo. Mais um louco descontrolado, machão de cozinha, falando que vai fazer e vai matar. E, obviamente, a polícia entrou na jogada. Além disso, vamos falar da Pai de Três Lagoas, que retomou aí, esta semana, as aulas presenciais. Além disso, ao vivo de Campo Grande, daqui a pouco vamos trazer informações do Aquário do Pantanal, que, enfim, será inaugurado na última semana do mês de março. Além disso, vamos falar dos alunos da área rural, da zona rural aqui de Três Lagoas, que precisam de transporte público e não estão tendo para poderem ir para a escola. Tudo isso e muito mais no seu TVC Agora. Vem com a gente, meu povo. Eu sempre falo, é notícia, é informação, é interação, é você junto com a gente aqui na sua TVC HD, canal 13.1. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E, olha, tem o nosso WhatsApp também, né, meu diretor, que eu esqueci de falar. Coloca o WhatsApp na tela para a galera poder mandar foto, mandar mensagem, mandar abraço, mandar beijos, enfim, interagir junto com a gente aí. 992-344-539 é o seu TVC Agora, que está no ar. Manda sua foto. Quero poder colocar sua fotinha aqui, no nosso telão central, no nosso telão maior. 992-344-539. Meu gente, vamos começar com o setor policial aqui no TVC Agora, porque um homem que não se conforma com o término do relacionamento, dessa vez extrapolou todos os limites. Ele invadiu a casa da ex-companheira, partiu para cima dela e disse que ia matá-la junto com toda a família. Bom, ele estava, como se fosse com ele aquele momento, né, ele acabou ficando descontrolado. Vamos lá, então, na matéria do Alfredo Neto. Uma mulher de 35 anos, junto com a família, passou momentos de terror na noite desta quinta-feira, no bairro Vila Alegre, Zona Leste de Três Lagoas. Por volta das 21 horas e 20 minutos, a polícia militar foi chamada para comparecer na Rua dos Astros. No local, a mulher de 35 anos relatou que o ex-companheiro de 46 anos, que não admite o terno do relacionamento, teria invadido a casa dela e, com tom ameaçador, dito, eu vou matar todo mundo. Olhou para ela e disse, você é minha propriedade, vamos embora para minha casa. A mulher se negou a ir com ele, tendo medida protetiva que o impediria de chegar próximo. O homem ficou mais agressivo ainda e tentou partir para cima da família e pegar a mulher à força. O gerro da vítima impediu que o homem conseguisse pegar a mulher de 35 anos e entrou em luta corporal com o ex-sogro. O ex-sogro foi repreendido e intimidado pelo rapaz de 19 anos e foi para o carro ameaçando retornar armado. Dez minutos depois, o agressor retornou na residência armado com facão e começou a forçar a porta para querer entrar no imóvel e matar o gerro da vítima e a ex-mulher. Ao saber que a polícia militar tinha sido chamada, ele fugiu. Os militares foram até a casa dele, que fica nas proximidades, e encontrou o homem na frente da residência junto com o facão. O mesmo recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por ameaça, lesão corporal, além de outros crimes. Agora, no presídio, a mulher espera que o ex-companheiro dê um pouco de paz para ela. Pois é, né, minha gente? Tem homem covarde que acha que ele é dono, que é proprietário, que a mulher é um objeto, que ele pode colocar no bolso e levar para onde ele quiser. E que ela tem que obedecer, aceitar, calar-se, abaixar a cabeça para esse machão, que na verdade é um baita de um covarde, porque ele só é macho mesmo na frente da mulher. Para cima dessa mulher, que muitas vezes está indefesa, está fragilizada, não consegue responder a esse cidadão, que é um tremendo de um covarde. Não é, já que muitos homens gostam de usar essa palavra, né, porque eu sou macho. Esse aí não é macho de verdade, nem para ter a capacidade de seguir a vida dele em frente e encontrar uma outra mulher, que seja de acordo com os padrões que ele quer, que ele deseja. É macho coisa nenhuma, é um covarde, é um coitado. Para mim, um homem desse é um coitado, porque ele assinou o termo aqui, assinou o termo de incapaz, de incompetente. Um cara desse é tão incompetente que ele não se acha capaz de seguir a vida dele, entrar num outro relacionamento. Se é até machista dizendo assim, conseguiu uma mulher melhor ainda. Não, ele não se acha capaz. Aí ele vai, atormenta e enche a paciência da ex-companheira. Agride, bate, ameaça de morte. E o senhor está certão, hein? Ó, parabéns. É desse jeito que ela vai voltar com o senhor, ó. Parabéns. É assim mesmo. Fala, ó, se você não voltar comigo, eu te mato. É assim que ela vai querer ficar do seu lado. Porque toda mulher quer isso, né? Eu acho que no final todas as mulheres querem isso. Mulher quer apanhar, mulher quer... Eu acho que o cara pensa que ela quer isso, né? Quer ser coagida, quer ser menosprezada. Pelo amor de Deus, né, cidadão? Tome vergonha na sua cara. Deixa a mulher em paz, segue sua vida. Seja ser humano, seja homem de verdade. Porque isso aí que você está fazendo não é atitude de homem de verdade, não. Isso é atitude de inconsequente, delinquente. Covarde. Minha gente, não esquece, tá? Nós estamos ao vivo pelo Facebook, facebook.com.br cultura.tvc Você já sabe que a sua participação, a sua interação é muito importante pra gente. Eu quero a sua opinião em relação a todos os materiais que nós estamos trazendo aqui, tá bom? Tem aqui, ó, jpnewsms e também arroba cultura.tvc Participe junto com a gente. Olha, já está aqui comigo um grande amigo meu, doutor Luiz Guilherme. Fala, doutor. Fala, Rude. Tudo jóia? Boa tarde a todo o pessoal de casa. Eu queria falar um convite pra todo mundo que está nos assistindo aí, Rude. Todo mundo fala que o ano começa só depois do carnaval, né? Por mais que não tivemos um carnaval, imagina que o ano só embala depois do carnaval. Será que agora começou de verdade, então? Acredito que sim. Agora vamos com tudo. Agora começou 2022? Agora vamos com os dois pés no peito desse ano 2022, fazer tudo diferente do que a gente fez no ano passado, tudo que a gente não conseguiu realizar, realizar agora. Mas vamos falar um pouquinho de coisa boa agora, né? Então pensando nisso tudo, pensando que o ano realmente está iniciando aí e comemorando também as 200 unidades inauguradas da Hora Única e por todo o Brasil, nós vamos iniciar aí com um mega plantão nos dias, na sexta e sábado que vem, né? Então está realizando um mega plantão de implantes. Para aquela pessoa que usa uma dentadura, usa aquela ponte que não aguenta mais ficar saindo, colando com um super bonder, vai falar, ela fica soltando. Então para você aí de casa que tem essa necessidade, sente essa dificuldade para mastigar, falar em segurança, não tira uma foto mais com a sua família, nesse final de ano não conseguiu tirar uma selfie aí com a família, não deixe para depois. Agora é a hora, temos um mega plantão de implantes na sexta e sábado que vem. Nós vamos estar deixando o telefone para vocês estarem fazendo aí o seu agendamento, as vagas são limitadas. Na semana que vem, vou estar aqui com o Rude novamente contando mais um pouco disso daí, mas não perca tempo, agende seu horário, deixe reservado, vem tomar um café comigo, vamos bater um papo e devolver esse sorriso fixo com toda essa segurança ao mastigar, ao falar aí, Rude. Meu povo, olha só, então olha que bacana. Da outra vez que aconteceu, no final do ano passado houve esse mutirão, né? Sexta e sábado vocês tiveram essa ampliação dos horários e tudo mais, foi um sucesso. Inclusive, eu lembro até que todos os horários foram ocupados. Sim, até a gente comentou no começo do ano agora em janeiro, que muita gente tentou marcar horário, não conseguiu, que é todo mundo quer aquela correria de final de ano para o Natal, está sorrindo com a família, não conseguiram reservar o horário e aí começa o ano ainda precisando. Então, assim, não deixe para a última hora. No ano passado, faltou horário. Ou seja, muita gente tentou e não conseguiu porque a capacidade da hora única acabou sendo toda ocupada, né? E ainda mais pela essa condição de que ainda não terminou a pandemia, horários intercalados, passamento entre os atendimentos. Então, a gente não pode também sobrecarregar esses atendimentos. Então, minha gente, olha, então dessa vez, não tem desculpa, estamos avisando com antecedência uma semana antes, porque na outra vez a gente avisou ali no próximo, né? Então, nós estamos avisando já com uma semana de antecedência, sexta e sábado da próxima semana, ou seja, tem essa semana inteira aí para você poder fazer o seu agendamento. Então, você tem uma semana para entrar em contato com a hora única e fazer o seu agendamento. São condições diferenciadas, são tratamentos diferenciados, até o tempo, né, doutor? E o horário diferenciado também, para aquela pessoa que trabalha com turno, ou às vezes só folga no sábado, nós vamos estar atendendo na sexta e sábado da semana que vem, das oito da manhã às dezenove da noite, tanto na sexta quanto no sábado. Então, assim, não tem desculpa por conta do horário aí, Rui. Vocês entenderam, gente? Até as sete da noite, é isso? Até as sete da noite. Até as sete da noite. É um horário diferenciado. Clínica Nenhuma aqui, eu acho que faz isso, justamente porque a hora única entendeu que muita gente acaba saindo de trabalho cinco, seis e precisa ter esse tempo para poder fazer esse tratamento. Então, gente, sexta e sábado que vem, uma grande ação da hora única, comemorando 200 unidades em todo o Brasil e ainda bem que em Três Lagoas nós temos o privilégio de ter uma hora única à disposição da população. Ó, primeiramente, deixa eu te agradecer, viu, doutor? Por ter trazido a hora única para cá, porque eu, logicamente, já rodei esse Brasilzão e eu vejo a diferença que a hora única faz na vida das pessoas, sabe? É bonito, é gostoso de ver, sabe? Quando a pessoa entra lá, cabisbaixa, triste e volta a ter vida, né? Volta, sai de lá feliz, alegre, sai outra pessoa, porque é impressionante como, às vezes, a falta de um dente tira toda a autoestima de uma pessoa. E, exatamente, a saúde não é só também a questão da saúde bucal em dia, tanto a saúde psicológica, a autoestima da pessoa está renovada, às vezes a pessoa tem uma depressão severa justamente por não conseguir sorrir, né? Deixa de cuidar daquele sorriso e se transforma em uma dentição aí toda danificada, toda quebrada, toda, infelizmente, careada. Então, assim, não vem a hora de devolver esse sorriso para elevar essa autoestima aí. Então, assim, não perca tempo, vamos deixar o telefone ao 35220909, do outro lado, aqui. Eu sempre faço isso, não tem problema, eu também faço isso. É porque, gente, a gente tem um retorno aqui, onde a gente fica vendo o que está indo para o ar. E, para nós, fica o contrário, né? Então, a gente fica perdido. Mas está aqui, ó. O Luiz tem mais experiência, hein? 999-40909. Vou repetir para você. 999-940909. Assistindo ao TVC, senta, dando na sua poltrona. Salva esse número, não precisa nem ligar se não quiser. Só manda um WhatsApp. Só manda um oi no WhatsApp. O doutor Luiz Guilherme ou toda a sua equipe vai responder, vai fazer o agendamento e aí vai mudar de vida. Com certeza, não tenho dúvida disso. Então, minha gente, agende agora mesmo. Fala com o doutor Luiz Guilherme, esse cara espetacular aqui, um baita de um dentista que você vai ser muito bem atendido. Valeu, doutor! Tá aí? Gente, hora única. Agora vamos falar, vamos mudar aqui um pouco de assunto, gente. Fazendo um alerta para você que acompanha o TVC. Presta atenção, os golpes financeiros na internet estão cada vez mais comuns, ainda mais com a ascensão e evolução do mundo digital nos últimos anos. O golpe mais recente que vem fazendo vítimas em Três Lagoas é o tal do falso empréstimo. Infelizmente, muita gente tem caído. Mas um golpe de estelionato tem feito uma série de vítimas em Três Lagoas. Agora, o golpe do falso empréstimo bancário. O crime consiste, basicamente, em negociar com bandidos que não fazem parte de nenhuma instituição financeira e que depois começam a exigir vários pagamentos antecipados ao cliente para então fazer a suposta liberação do empréstimo. De acordo com a advogada Fernanda Jorge Lata, crimes assim vêm aumentando em Três Lagoas. As propostas desses empréstimos são bem fáceis, não tem pesquisa no órgão de proteção, as parcelas têm os juros bem mais baixos, vários outros tipos de atrativos. A pessoa entra lá, precisando de dinheiro, e se propõe a fazer o cadastro, faz o cadastro e começa a receber as ligações. A partir daí, começa o grande golpe. Porque o que eles fazem? Eles fazem com que as pessoas dêem os dados e depois começam a falar para ela, começam a colocar vários empecilhos. Fala assim, olha, se você não pagar a taxa, você vai ter seu nome negativado. A Federação de Bancos está falando que se você não pagar essa taxa, seu nome vai para a SPC e Serasa, seu nome vai cair na malha fina do imposto, você tem que pagar essa taxa. E eles começam a fazer um verdadeiro tormento na cabeça desses consumidores. E que acabam depositando para ver se conseguem esses empréstimos. Eles fazem uma montagem tão perfeita, eles mandam boletos, eles mandam papel timbrado com autenticação, eles mandam comprovantes de depósitos. Então assim, eles usam nomes de instituições idôneas, Serasa, SPC, Banco Central, a Federação de Bancos. Falam que tem que sim pagar esse imposto, porque senão o empréstimo não vai sair. Fala que se não pagar essa taxa, o nome da pessoa vai ser negativada. Então a pessoa fica com medo, precisa do empréstimo e acaba efetuando o pagamento. Nenhuma instituição financeira séria e certificada pelo Banco Central cobra taxas para liberar o empréstimo ao cliente. Se a empresa que a pessoa estiver contratando solicitar essa taxa, significa que estão tentando aplicar um golpe, levando o dinheiro do cliente, sem nunca liberar o empréstimo. Ela não pode cobrar taxa nenhuma para contrato, para extinção, nem que não deu certo o empréstimo, não pode. Você está indo atrás da instituição para receber o dinheiro, então você não tem que pagar nenhuma taxa para receber. Cadastro, boleto, nada, nada, adiantamento, você não precisa pagar nada. Nesses casos, o consumidor precisa estar muito atento aos detalhes. Eu oriento sempre os clientes a procurar instituições que são cadastradas no Banco Central. Instituições idôneas, bancos, sempre de forma presencial. É a mais indicada nesses casos. Se ela já fez outros empréstimos com aquela empresa, com aquele servidor, beleza, vai continuar a questão de idoneidade. E a especialista destaca. Vítimas de golpes de estelionato não têm perfil. Podem ser homens, mulheres de todas as classes sociais e de todos os níveis de escolaridade. E vítimas como essas devem procurar a delegacia de polícia civil. Caiu no golpe, faça o boletim de ocorrência. Independente se você vai reaver ou não o dinheiro, faça o boletim de ocorrência. Porque só assim que essas quadrilhas vão ser paradas. O segundo passo é procurar um profissional, um advogado, que analise cada caso, porque cada caso é um caso. E verifique se há possibilidade de entrar para a pessoa ser restituída daquilo que ela gastou naquele empréstimo que ela tentou fazer. Sempre desconfiar. Essa é uma premissa básica que eu sempre repito aqui no programa. Sempre desconfie. Esses produtos digitais, essas empresas. Hoje tem muito banco digital que existe exclusivamente no mundo virtual. Mas existem os meios diretos de comunicação. Às vezes até mesmo direto pelo aplicativo. São os meios oficiais de comunicação. Então, gente, desconfie na dúvida. Busque um banco tradicional para não correr risco de ser vítima. Não vá acreditando em tudo. Porque, primeiro, você faz a seguinte pergunta. Faz sentido eu pagar antes de receber? Pelo menos nós estamos falando de empréstimo. Eu já faço essa pergunta. Posso até estar errado. Existem outros especialistas aí. Mas eu já me faço essa pergunta. Faz sentido eu dar dinheiro para o banco para depois ele me emprestar? Então, eu não preciso me emprestar se eu já preciso pagar. Então, já começa por aí. Eu já começo a desconfiar nesse momento. Falei, calma aí. Primeiro eu preciso depositar dinheiro para vocês. Aí vocês vão me emprestar. É a mesma coisa que eu dar o produto e ele me vender depois. Não faz sentido, minha gente. Então, sempre desconfie na dúvida. Entre em contato pelos meios de comunicação, os oficiais da empresa. Sempre entre em contato com os meios de comunicação, os oficiais, que a empresa sempre divulga no aplicativo ou em site oficial. Então, fica atento. Não facilita a vida de bandido, não. Senão, desse jeito, daqui a pouco, os bandidos aí vão pensar. Ah, mas está fácil demais. Vamos piorar a vida do cidadão. Olha, coloca a pisadinha para mim. Coloca a pisadinha para mim. Olha só, minha gente. É de pisadinha que nós vamos a partir de agora, porque a promoção e a explosão de prêmios... Olha, sucesso absoluto. Sucesso impressionante. Gente, foram 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo SN. Mas agora, chegou a hora do grande sorteio. O sorteio final, dia 6 de maio, a partir das 11 horas da manhã, na TVCHD. Acontece o sorteio final da promoção, a explosão de prêmios. Gente do céu. Imagina só, um carro zero quilômetro de presente para você. É isso mesmo. Um carro zero. E o valor aproximado desse carro, desse veículo, é de 60 mil reais. É carrão. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Panorama Materiais de Construção. Postos BRNK Paraty. Sete Farma. Constru Luz Mix. Ótica Especializada. Vidro Box. Mega Real. Pet Shop Cat Dog. Atenção, hein? Sorteio final, então, 6 de maio. Ao vivo pela TVCHD. Mais uma promoção exclusiva do Grupo SN. Porque juntos, a gente faz a diferença. Olha, a Polícia Civil de Brasilândia prendeu um homem de 57 anos. Sabe por que ele foi preso, minha gente? Porque ele é suspeito, aqui na Teres, meu diretor, de ter estuprado uma mulher. Essa vítima deu entrada na unidade de saúde com diversas lesões. E a partir daí, se sentindo segura, ela denunciou. E eu sempre falo, vítimas não se calem. E um homem de 57 anos foi detido pela polícia. Um homem de 57 anos foi preso por estupro, ameaça, desobediência e resistência no final da tarde, começo da noite de ontem, na cidade de Brasilândia. Por volta das 18 horas, a Polícia Civil recebeu uma ligação de funcionários do Hospital Municipal daquela cidade, relatando que uma mulher teria dado entrada, toda lesionada, reclamando que teria sido vítima de um estupro. Os policiais civis foram até o hospital e conversaram com a mulher de 48 anos, que relatou que, dias atrás, teve um encontro para conhecer uma pessoa de 57 anos, identificado como Reginaldo da Silva Ferreira. E que, de repente, ele entrou em contato com ela ontem e pediu para que ela fosse até a residência dele. Assim que chegou no local, o homem, identificado pelo apelido de Neneko, teria pego uma faca, ameaçado a mulher para que ela entrasse dentro da casa e, no interior do imóvel, feito ela manter relação sexual com ele à força. Após estuprar a mulher, ele teria dito para ela ir embora e não procurar a polícia. A vítima relatou que caminhou cerca de dois quilômetros até chegar na casa de um conhecido, aonde pediu ajuda, e ambos foram até o hospital. E, de lá, a polícia foi acionada. A polícia foi até a casa de Reginaldo, vulgo Neneko, aonde encontraram o homem na residência. Assim que Reginaldo viu os policiais, ficou agressivo, pegou uma faca e partiu para cima dos policiais que precisaram usar a força para dominá-lo e prendê-lo. Na residência também foi encontrada uma porção de droga. O homem, de 57 anos, recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia, aonde prestou depoimento e, posteriormente, foi transferido para o presídio de segurança média aqui de Traslagoas e aonde aguardará pela audiência de custódia. A vítima passou por exames médicos, em seguida foi liberada, foi até a delegacia, prestou depoimento novamente para o delegado e agora segue em observação na residência. Lamentável, lamentável. Um crime bárbaro, absurdo. Eu sempre falo que, na nossa Constituição, um dos piores crimes que existem, para mim, é o estupro. Porque o estuprador não age só contra o corpo da vítima, ele destrói o psicológico da vítima também. Ele age física e psicologicamente, destrói a cabeça dessa vítima. Então, para mim, todo castigo para estuprador é pouco. Eu não tenho vergonha nenhuma e milindrezinho nenhum de falar aqui. Todo castigo para estuprador é pouco. Porque tem gente que vai falar assim, ah, não, mas você não pode falar isso na televisão. Ah, mas as pessoas têm que receber um julgamento digno. Sim, que receba um julgamento digno, mas também que receba uma pena digna do crime que ele cometeu. Dois pesos, duas medidas, né? Todo castigo para estuprador é pouco. Eu sempre vou falar isso, eu tenho convicção disso. E nada vai fazer eu mudar de ideia. Vem pra cá, deixa eu dar um recado pra vocês, porque é o seguinte, nós temos mudanças aí, viu? Vocês já estão sabendo? Ainda não? Olha, a partir do dia 7, a TVCHD tem novidade pra você. Às 8 horas da manhã, logo após o RCN Notícias, você vai acompanhar o programa CBN Campo Grande com o Dani Escher, diretamente de Campo Grande, lá da rádio CBN. Os programas Pulseira de Prata e A Casa é Sua estarão no horário nobre da TV. O jornalismo policial e o entretenimento agora estão coladinhos aqui, ó, com o TVC agora. Se liga só, de 11 horas da manhã até meio-dia e 30, o TVC agora. Meio-dia e 30 até uma hora da tarde, Pulseira de Prata com Israel Espíndola. À uma hora da tarde, entra no ar a casa e a sua com Tati Simo, olha que bacana. TVCHD, a única TV de Mato Grosso do Sul com sete horas diárias de conteúdo local. Se liga na TVC. Vamos lá, então, já entendi, meu diretor. Como que você conseguiu fazer isso, o Mateuzinho? Ah, tenho meus meios. Olha só, hein? Que coisa, hein? Então tá bom. Vamos para o intervalo agora? Não, matéria, matéria. Não, matéria. Ah, tá. Qual que é? O trabalho, tá aí, só seguir. Ah, entendi. É que você mudou tudo aqui, hein, cara? Caramba, cara, você tá mexendo no meu TP aqui, cara. Você é espetacular, hein? Não, mas eu tô abismado. Como que você conseguiu fazer isso? Tentadinho. Olha, essa semana, as aulas presenciais da APAI já foram retomadas. O Israel Espíndola conta pra gente, então, como que tá essa expectativa, como que tá esse momento, né? Pras crianças, obviamente, atendidas pela APAI, é um momento muito especial, muito bacana, né? Vamos ver. Depois de dois anos sem poder receber os alunos, enfim, a APAI de Três Lagoas retomou com as suas atividades normalmente. Em Três Lagoas, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais atende crianças e adultos. A APAI de Três Lagoas assiste alunos de 3 a 60 anos. Aqui eles recebem aulas pedagógicas, manutenção e trabalho e também o esporte. E desde o dia 23 de fevereiro, a APAI voltou a receber de forma presencialmente seus alunos. Alguns ainda não retornaram por conta da vacina contra a Covid-19. Nós estamos, assim, desde o dia 23, agora de fevereiro, recebendo todos os nossos alunos. Nós temos alguns casos que as famílias ainda ficam com as crianças devido à vacina e a idade, a deficiência desses alunos. Nós recebemos aí um grito de carnaval com os nossos alunos, da nossa APAI aqui do centro e a nossa extensão no núcleo rural. A APAI exerce um trabalho fundamental para a educação dessas crianças, jovens e adultos, além de instruir as famílias dessas crianças, como aconteceu com a Franciele. Ela recebeu a notícia que seu filho, Bruno Rafael, era especial no hospital e ela foi encaminhada a buscar auxílio na APAI. Ele teve convulsão e parou o coraçãozinho dele, foram os mais especificados. No entanto, ele usou muito oxigênio também, aí atrapalha bem o cérebro dele, essas coisas. Aí, por isso que ele precisa, acompanhamento aqui e o tratamento, que aí ele desenvolve. Se precisar de alguma coisa mais especial, eles também estão aptos a direcionar. Bom, não é fácil para ninguém, né? Porque o pessoal, quando está fora da APAI, acha que a APAI é, assim, alguém especial, que tem algum problema físico ou aquelas pessoas autistas. E não, aí quando você chega aqui, é totalmente diferente, é vários problemas que existem, vários tratamentos que tem, aí a cabeça muda, né? Conhecimento, atenção, acompanhamento e carinho, para que essas crianças possam se desenvolver intelectualmente. Atualmente, a APAI de Três Lagos assiste 330 pessoas com alguma deficiência intelectual. São crianças, jovens e adultos. E neste retorno, as aulas presenciais foi de muita alegria. De muita alegria mesmo, de querer abraçar, mas ainda não podemos, né? Mas foi com muita festa e muita alegria, não só dos alunos, como também da nossa equipe de professores e a equipe multiprofissional também. Para atender toda essa turma, a APAI de Três Lagos precisou reestruturar seu quadro de professores e profissionais multiprofissional. Nós tivemos uma mudança aí bem grande devido ao processo seletivo do estado e ao concurso do município, então nós tivemos várias trocas de professores e a nossa equipe multiprofissional também. Nós estávamos aí na falta de fonoaudiólogo, né? Nós estávamos na falta de psicólogo e hoje não. Hoje nós conseguimos montar a equipe com a falta ainda da terapeuta ocupacional. Que legal, né? A APAI faz um trabalho lindo, né, minha gente? Desempenha um trabalho fabuloso e que tem que ser reconhecido. Essas mães que são atendidas e essas crianças que são recebidas na APAI são, assim, uma demonstração de carinho, afeto, amor tão grande, né? Tão gigante que eu gosto muito que a gente consiga fazer matérias com a APAI. Não é sempre que a gente consegue, tem que respeitar, principalmente nesse período de pandemia, a gente tem que respeitar alguns momentos, alguns períodos e até pelo trabalho que é desempenhado também. Mas eu gosto muito de mostrar o trabalho da APAI porque eu sei que é um trabalho muito importante. Além de bonito, além de especial, é muito importante. Faz a diferença na vida de muitas pessoas. Então, vida longa, logicamente, a APAI. E todo... Eu sempre falo, né, que infelizmente não é em todo lugar que a APAI tem o seu devido reconhecimento. Porque ela não é um órgão público. Em alguns casos tem convênio com as prefeituras e tudo mais, mas ela não é um órgão público. Então, muitas vezes, alguns lugares que eu já passei, que eu já conheci, algumas APAI, passam alguns perrengues. Não é o caso aqui de Três Lagos, acredito eu, né? Mas a gente sabe do trabalho sensacional que essa instituição faz. Vamos para o intervalo agora? É isso, meu diretor. Vamos para o intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta com muito mais para você. Não esquece, tá? Manda a sua mensagem para cá. 992-344-4539. É o seu TVC Agora no ar. TVC Agora. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagos. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Você já sabe o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCM Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCM Negócios. TVC agora. Estamos de volta, meu povo, com o seu TVC. Agora, olha, manda para mim esse material aí, porque acabou de chegar para a gente aqui um vídeo, tá, diretor? Já, já a gente coloca no ar aí de uma briga que aconteceu na rodoviária. Dois taxistas se tramaram no tapa ali, acabamos de receber o vídeo, daqui a pouco a gente vai colocar no ar. Dois taxistas saíram no soco. Já, já. Olha, antes disso, vamos lá ao vivo para Campo Grande. Deixa eu ajeitar meu palito aqui. Vamos para Campo Grande. Fala, Edu, tudo bem? Bom dia, meu querido. Bom dia, Rúdio. Bom dia, nossos amigos do TVC. Olha, o Edu vem ao vivo aqui com a gente agora, meu povo, para falar do Aquário do Pantanal. Que, ao que tudo indica, dessa... Opa, travou o nosso sinal aqui? Ah, não, voltou. Ao que tudo indica, né, Edu? Dessa vez, enfim, será inaugurado? Pois é, Rúdio. Após mais de nove anos de aquário, agora ele será inaugurado em Campo Grande. Agora, na última semana de março. O cronograma de obras está seguindo como planejado e este monumento deve ficar pronto nas próximas semanas. O governador Reinaldo Azambuja anunciou também que o aquário terá novidades para a população. Em relação à administração do local, a Azambuja disse que o grupo Cataratas, se não assumir o Estado, vai administrar temporariamente a administração do aquário. Eles venceram a licitação em 2014 e, a partir de agora, eles assumem o monumento. As obras iniciadas em maio de 2011, ainda na gestão do ex-governador André Putinelli, já consumiram mais de 250 milhões de reais dos cofres públicos. A previsão inicial, que estimava que seriam 84 milhões pelo empreendimento, mas pela elevação dos cursos, impasses e denúncias de mau uso dos recursos públicos, agora, finalmente, o Somatocrossense vai tirar esse peso das costas. Será mesmo que a gente vai ter uma obra inacabada, agora concluída, Rúdio? Nossa, cara. Edu, notícia positiva, notícia boa, apesar desse tempo todo de obras, pelo menos nove anos, será uma atração, um atrativo a mais para o Pantanal, que já recebe muita gente o ano todo. Eu fiz uma visita recentemente, em janeiro deste ano, juntamente com a equipe da CBN, e a gente viu que o aquário, realmente, ele é um aquário muito legal, muito equipado, os peixes já estavam sendo tratados, inclusive, a gente viu como era o tratamento dos peixes, e a gente tem que entender que é uma obra gigantesca, ele é o maior aquário de água doce da América Latina. Então, a gente tem essa esperança, depois desses nove anos, de a gente conseguir ter um atrativo aqui em Campo Grande, já que o turismo segue para o interior do estado, como Bonito, ou Corumbá para a pesca. Perfeito, meu querido, obrigado pela sua participação. Então, está aí mais uma grande atração do estado, vamos falar do estado, porque não vai receber gente só de Mato Grosso do Sul, mas virá gente do Brasil inteiro para poder passear, para poder curtir, enfim, virão famílias inteiras para poder ir no aquário. E aquário é legal, tem o Rio de Janeiro, tem aquário, tem outros estados, outras cidades também, que tem aquários tão grandes quanto esse, ou pelo menos parecido, que a gente vê a arrecadação que uma atração dessa traz. Então, logicamente, é uma notícia muito boa. Edu, obrigado pela sua participação, meu querido. Eu que agradeço, Rude, estamos à disposição. Valeu, forte abraço. Está aí o do Suede, diretamente lá da rádio CBN em Campo Grande, trazendo informação boa, né? É mais arrecadação não só para a cidade, mas também isso reflete em toda arrecadação do estado. Como eu disse, vem muita gente de fora do estado para poder passear no estado todo, né? Aqui nós temos diversas atrações naturais, seja o Pantanal, seja o Bonito, e agora o aquário em Campo Grande. Gente, o cão farejador da Polícia Militar K9, Ed, do Esquadrão de Buscas com Cães, localizou um mocó com mais de 40 quilos de drogas, meu povo, entre cocaína e crack. A droga estava aliada em mais de 800 milhões de reais. Isso tudo foi apreendido, além de dois homens presos. Vamos ver. O Esquadrão de Operações com Cães da Polícia Militar, aqui de Três Lagoas, realizou uma apreensão milionária no início da madrugada desta sexta-feira, na BR-158, próximo ao quilômetro 350, entre Três Lagoas e Brasilândia. Por volta da 1h20min, os policiais faziam uma abordagem a veículos que passavam pela rodovia por meio da Operação Horus, quando resolveram abordar um veículo Honda Civic que passava pelo local. Dentro do carro havia dois motoristas, duas pessoas, um motorista e mais um homem. Os dois foram aconselhados que descessem do veículo. O cão policial Ed, o K9 Ed, fez uma busca no carro e demonstrou alteração comportamental próximo à porta do passageiro e também do motorista, indicando que havia algo de errado. Ao ser questionado, o motorista do carro disse que o forro da porta do carro estava rechado de drogas e que esse entorpecente seria levado para o Rio Grande do Sul. Assim que aberto o forro da porta e também dos bancos, foram encontrados 21 quilos de cocaína e 22 quilos de crack. A droga, avaliada em R$ 840 mil, foi apreendida pela Polícia Militar e entregue na Polícia Civil aqui de Três Lagoas. A dupla foi levada também para a DEPAC, autuada em flagrante pelo tráfico de drogas e agora o inquérito policial da primeira DP irá investigar para onde essa droga iria, quem seria o receptador e também quem seria o fornecedor desse entorpecente. A droga tem um valor estimado em R$ 840 mil na venda. No ponto de destino, a droga valeria aproximadamente R$ 6 milhões após ela ser batizada com outros produtos químicos e ser fracionada ainda mais nas bucas de fumo. Eu só corrigindo, eu falei R$ 800 milhões, mas acredito que a droga esteja avaliada em R$ 800 mil. R$ 800 milhões é muita coisa. Mas mesmo assim é um baita de um prejuízo para o crime organizado, mais um trabalho bem sucedido aí dos cães da Polícia Militar, K9, e obviamente um baita de um prejuízo para esses criminosos. 40 quilos de drogas, cocaína e crack. Olha, presta atenção, agora eu quero falar com você que quer fazer a sua casa brilhar. Não um brilho qualquer, claro que não. É o brilho do sol da claro. É aquele brilho que te dá mais autonomia para jogar, estudar e até acompanhar os seus programas favoritos sem nenhuma preocupação. Sabe o que eu estou falando, né? Faça a sua casa brilhar com a internet Claro Fibra e confie na maior estabilidade do Brasil, comprovada pelo Speedtest. Aproveite o melhor da internet com a Claro, meu povo. Ligue agora mesmo, 0800 720 1234. E faça a sua casa brilhar com 500 mega por apenas R$ 49,90 por mês no combo com telefone fixo incluso. Olha que demais. É imperdível, minha gente. Repetindo para você, não esqueça, anote 0800 720 1234. Por apenas R$ 49,90 por mês você aproveita 500 mega, minha gente. É internet a roda, que é para sobrar e não faltar jamais. Não perca essa grande oferta e não fique sem internet jamais. Afinal de contas, imagina só, você no meio de um streaming, assistindo um filme, uma série e o negócio trava. Com a internet não tem isso. Venha para a Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha, meu povo. Consulte condições de aquisição. E agora, olha que situação vergonhosa. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Nesse plasma aqui, consegue? Coloca aqui para mim, por favor. Olha que situação feia. No mínimo feia, né? Vergonhosa. Vergonhosa. Dois motoristas, dois profissionais do volante, dois trabalhadores, taxistas, ali na rodoviária se tramando no soco. Se pegando o tapa. Olha isso, que cena vergonhosa. Enche a tela para mim agora, diretor, para ficar mais nítido e claro para quem está em casa. Olha aí, escuta o áudio. Que no final ele vai falar, eu não quero te bater. Bater? Vai estar batendo? Ah, o outro que... Ah, entendi, obrigado. Então é o seguinte, eles estão tretando aqui. Eles estão se tramando no tapa aqui. Aí o que não bate, falou, não quero te bater, é isso? Entendi, entendi. E o outro sentando, sentando a mão. O soco, o chute. Que situação, gente. Isso aqui teria acontecido ontem à noite, ali na rodoviária. Dois taxistas. Isso foi filmado por um passageiro, uma pessoa que estava passando por ali. Viu os dois se desentendendo e se pegaram o tapa. Enche a tela aí, ó. A gente, logicamente, a gente teve o cuidado de colocar esse efeito blur aí que a gente fala. Que deu esse borrão na imagem justamente para preservar a identidade dos brigões. Né? Dos taxistas. É uma vergonha, é uma situação delicada. Tem que, obviamente, entender o que aconteceu. Olha lá, ó. E a gente procurou, pesquisou, a gente entrou em contato com a polícia. Não foi... Não teria sido feito nenhum boletim de ocorrência. Pelo menos não tivemos acesso até o momento para entender o motivo dessa briga. ou saber o porquê que esses dois taxistas estavam se... Porquê que se desentenderam. O que que teria causado essa desavença aí, essa... Como diz a polícia, né? Essa desinteligência, porque a gente sabe que isso é uma falta de diálogo. A idade média de 45 a 50 anos, tá? É. Bem lembrado aqui o Ricardinho, o nosso cinegrafista. Qual que é, Ricardinho? A idade média dos taxistas aqui? De 45 a 50 anos, né? Não são mais nenhum menino. Não são meninos mais, né? Não são mais moleques. Pelo amor de Deus, gente. Profissionais do volante, trabalhadores, pais, acredito que sejam pais de família. Chegar a essa situação numa área pública, onde todo mundo está vendo. Gente, isso aqui é muito feio, pelo amor de Deus. Isso aqui é vergonhoso. Acredito eu que para ambos seja vergonhoso isso aqui, né? Não é para quem bateu, quem apanhou, quem... Isso aqui não interessa. Isso aqui ninguém ganhou. Para mim, os dois perderam. Uma situação vergonhosa. Sinto muito. Mas, flagrante está aí. Esse vídeo está rodando nas redes sociais. Já ganhou, obviamente, as redes sociais. Diversos compartilhamentos e até chegou a nossa equipe através do nosso WhatsApp. Vergonhoso. E atenção, mulheres, que neste março de alusão ao Dia Internacional da Mulher, as companhias de transporte rodoviários estadual, né? Está com desconto diferenciado aí para você, mulher. A matéria do Israel Espíndola. A partir de sexta-feira, as mulheres contam com desconto na compra de passagens com destino dentro de Mato Grosso do Sul. A iniciativa são de empresas do transporte intermunicipal com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos do Estado. E a partir desta sexta-feira, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, ela passa a ter um desconto na compra das passagens apenas dentro do Estado de Mato Grosso do Sul. O desconto só vale para o Estado. E a compra deve ser em conjunto com a passagem de volta, como explica a Dalva Teixeira, gerente de uma companhia de transporte. A partir de hoje até o dia 14, na compra de ida e volta dentro do Estado, não foi todas as empresas que aderiram, né? Foi algumas empresas na comemoração do Dia Internacional das Mulheres. Quantos por cento de desconto? 25% na compra de ida e volta. O presidente da GEMES, Carlos Alberto Assis, cita quais são as empresas que aderiram a essa iniciativa. Dentro do Mato Grosso do Sul, nas empresas Andorinha, Adamantina, Mota, Cruzeiro do Sul, Mato Grosso do Sul e Viator. Você pode ligar, você pode entrar no site, você pode ir no balcão, você pode ir na rodoviária e pedir o seu desconto. Para você, mulher negra, indígena, jovem, idosa, trans. Mas vocês, mulheres, terão esse desconto concedido por estas seis empresas. É um fato para que a gente possa comemorar o mês dedicado a você que é mãe, que é avó, que é esposa, que é companheira. Para você, mulher, desconto de 25% de 4 a 14 de março. Que bom, que bacana, né? Poderia ser o ano todo, né? Poderia se estender para o restinho de ano, né? Esse desconto aí, quem sabe? Mas já é uma boa iniciativa, logicamente, que vai beneficiar muita gente. Olha, os vereadores de Três Lagoas apresentaram indicações e discutiram vários assuntos na sessão de ontem da Câmara Municipal de Vereadores aqui de Três Lagoas. Na terceira sessão do ano, realizada nesta quinta-feira, os vereadores apresentaram indicações solicitando serviços como pavimentação, drenagem, melhorias em iluminação pública e ainda pagamento de insalubridade e treinamentos. Na sessão desta quinta-feira, não teve apreciação de projetos, teve apenas requerimentos votados na ordem do dia. E, excepcionalmente, nesta semana, a sessão aconteceu nesta quinta-feira, devido ao feriado de carnaval que caiu na terça-feira. Mas, a partir da próxima semana, as sessões passam a ser as terças-feiras. Ainda durante a sessão desta quinta-feira, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Antônio Carlos Modesto, usou a tribuna da Câmara para falar sobre o aniversário do sindicato. Para nós, hoje é um dia de muita felicidade e de júbilo. Hoje, estamos completando 32 anos de fundação da nossa entidade sindical. Foi no dia 3 de março de 1990, na antiga Câmara Municipal, que um grupo de 281 servidores elegeram a primeira direção. E a gente conta esse dia como dia de fundação. Entretanto, teve um outro dia, em fevereiro, dia 14 de fevereiro, no Cine Lapa, de grandes recordações para os três lagoenses, que outros 109 servidores tomaram a decisão de fundar o seu sindicato. Então, nesse dia 3 de março de 1990, a primeira presidente eleita foi a senhora Rosa Catanante, que faleceu em 2016. Nós fizemos, inclusive, uma homenagem para ela no sindicato, por ocasião do lançamento da nossa pedra fundamental, da nossa sede própria. Então, hoje é um dia bastante importante, porque o SSPM é um instrumento de luta, uma ferramenta à disposição dos servidores e precisa cada vez mais ser valorizado, mais fortalecido. Essa história tem que continuar. Nós passamos. O SSPM não pode passar. Como que você analisa quando as pessoas colocam que os sindicatos estão enfraquecidos e que, enfim, apresentaram uma redução no número de sindicatos? Eu não vejo por esse lado. Eu vejo que existem sindicatos que desapareceram, porque, vamos supor, viviam em função, talvez, de contribuição sindical apenas e não tinha nenhuma história de luta para demonstrar. No nosso caso, o caso do Sinted, que é o nosso sindicato com o irmão, nós estamos num trabalho constante de valorização, de construção desta importante ferramenta a serviço dos servidores. Nós, quando chegamos ao sindicato, tínhamos 480 servidores, filiados. Hoje, nós temos mais de 1.300. Eu acredito que isso, por si só, já demonstra a seriedade com que essa direção está encarando nesses últimos seis anos. E, cada vez mais, os servidores vão descobrindo da importância de ter o sindicato. Você discutir, tratar sozinho com o poder público, com o empregador, é uma coisa. Você ter uma entidade jurídica, representativa, te representando, é outra, completamente diferente. O reajuste salarial dos servidores também foi um dos assuntos abordados pelo presidente do sindicato dos servidores. Na sessão da próxima semana, o líder do prefeito na Câmara, Antônio Henrique Júnior, o Tonhão, informou que será votado o projeto que reajusta o salário dos servidores do administrativo e também da educação. Imagens agora da Avenida Antônio Trajando dos Santos para você, no bairro Santo André, em Três Lagoas, agora 32 graus. Já, já, a gente volta com muito mais para você aqui no seu TVC Agora. Não sai daí, não. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVC HD, RCM Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca, com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCM Negócios. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCM Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCM Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. O RCM Esportes. Apoio em Nova Tec, Avenida Rosário Congro, 809. E olha só o absurdo, em Paranaíba, aliás, perdão, em Aparecida do Taboado, a Polícia Militar prendeu um homem por matar uma capivara. Os agentes encontraram um animal abatido em uma árvore e o autor retirando o couro do bicho para obter, então, a carne. Coloca na tela. Olá, bom dia, Rude. Bom dia a você que acompanha o TVC Agora. Um homem de 54 anos foi preso após ter matado uma capivara em Aparecida do Taboado. O flagrante aconteceu na tarde da última terça-feira pela Polícia Militar Ambiental. Os agentes encontraram a capivara abatida em uma árvore e o autor retirando o couro do animal para a obtenção da carne. Conforme a PMA, um morador do bairro Vilas Boas telefonou para os policiais militares ambientais da cidade de Aparecida do Taboado solicitando a captura de um animal, uma capivara, que estava em seu terreno. No local, os policiais foram informados pelo proprietário da residência que o animal já havia ido embora. Mas olha só, no momento em que eles se preparavam para retornarem ao quartel, os policiais ouviram um disparo de arma de fogo vindo de uma área próxima. Após seguirem esse disparo, a equipe avistou uma capivara já abatida. Ela estava numa árvore e um homem retirando o couro desse animal para ir à retirada da carne posteriormente. A equipe realizou buscas e encontrou arma de fogo do tipo rifle calibre .22, carregada com duas munições intactas e também uma faca. O homem acabou assumindo ter abatido a capivara. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de polícia civil de Aparecida do Taboado, onde foi autuado em flagrante e saiu depois de pagar fianças de R$ 1.280. Ele agora responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, pelo crime ambiental de matar animal da fauna silvestre e também o infrator poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção. Ele ainda foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 500. É crime ambiental, né? E vai responder com rigor sobre isso aí. Olha, centenas de famílias de Campo Grande entraram na Justiça contra a Prefeitura pela cobrança indevida do IPTU. Isso porque uma lei municipal isentou essas pessoas da cobrança, mas elas continuam recebendo a conta. A Ingrid Rocha preparou uma reportagem sobre esse assunto e você confere agora. A Lei nº 5.680, de 2016, concede isenção do IPTU para pessoas que comprarem uma residência através de programas habitacionais, como Minha Casa Minha Vida, e também para quem mora em áreas de desfavelamento e loteamentos sociais. É o chamado IPTU social. Só que nos anos seguintes à entrada em vigor da lei, muitas famílias de baixa renda que tinham direito ao benefício continuaram a ser cobradas. É o caso do contador Júlio César Ferreira. Só três anos depois de comprar a casa, em 2019, ele descobriu que não precisava pagar o IPTU. Júlio César entrou na Justiça contra a Prefeitura, ganhou, mas até hoje tem o imposto cobrado. Financiamos essa casa pelo Minha Casa Minha Vida. E aí ela passou o contato do advogado, minha esposa passou para mim e eu entrei em contato com ele. A gente conversou e falou assim, não, você tem direito realmente. Aí eu passei para documentar a documentação para ele, ele pegou e entrou com o processo. E aí naquele primeiro ano eu obtive a isenção. E aí ele entrou com o processo também do período que eu já havia pago, porque essa lei é de 2016 para cá. E aí ele entrou com o processo e aí ele foi correndo. Só que aí no ano seguinte eu recebi a cobrança do IPTU. Aí eu achei estranho, né? Eu estava com o meu advogado e falei, tá, mas eu recebi a cobrança. Então eu não estava dizendo, porque essa isenção ela é válida até eu terminar o financiamento. Enquanto eu estiver pagando o financiamento eu sou isento. É sério, realmente foi uma cobrança indevida. Ele foi, inclusive, com o dono de morais contra a prefeitura. E aí todo ano, milho ano, você vai lá e a cobrança está vindo. Em relação à distribuição, eu acabei recebendo. Demorou um pouco, mas eu recebi. Assim como o Júlio César, outras centenas de pessoas estão nessa situação. O que elas temem agora é algum tipo de retaliação por parte da prefeitura. O advogado Vinícius Piseta já ganhou muitas ações judiciais que pediam a isenção do IPTU em Campo Grande. Ele revela que mesmo com a decisão da justiça, o IPTU social não está sendo aplicado pelo município. E até pior, há casos em que o valor do imposto foi reajustado. Existiu casos que as pessoas que entraram ganharam e na fase de execução, as pessoas que entram, a prefeitura está enviando o fiscal. Ela enviou o boleto, estamos em 2022. Esse ano, o fato gerador de 2022 já foi concretizado. Ela tem o dever de provar que o contribuinte se enquadra em determinado valor. Ela não fez isso no prazo legal, que é o momento do envio do boleto. Como ela enviou o boleto, às vezes chega o boleto lá no valor de R$ 50 mil. E essa lei trata de que o valor venal das pessoas que vão se enquadrar é o valor de R$ 83 mil. Aí chegou o boleto na casa da pessoa e ela vai pagar 1% da alíquota do que está avaliado. Às vezes é R$ 500. Aí depois que a pessoa entrou na justiça, o que está acontecendo? Algumas pessoas estão falando que os fiscais da prefeitura estão indo na casa e estão fiscalizando. Às vezes não entram dentro da casa e de uma hora para outra aparecem no processo. E está chegando refis e intimações de processos administrativos com valor quase o dobro, às vezes até mais que o dobro. Então, da noite para o dia, a pessoa que estava pagando R$ 500 porque teve o seu direito, correu atrás do seu direito de não pagar o IPTU, ela amanhece pagando o IPTU de R$ 1.000. Então, assim, não é justo, né? Minha gente, agora eu quero falar com você que está em busca de tintas e grandes revestimentos. Passa para mim, Mário, por favor. Olha, presta atenção agora. Vem com a gente porque eu quero falar com você que está em busca mesmo de verdade de tintas e revestimentos. Pintou grandes ofertas na Casa das Cores. Presta atenção. No mês de março, você encontra tudo o que precisa para a sua casa, construção ou reforma. Então, vem agora mesmo para a Casa das Cores. E, claro, pagando tudo muito pouco, pagando pouquinho. Tem caixa de 20 kg de textura e também grafiato Velotex em várias cores e também a pronta entrega a partir de R$ 76,90. Tem esmalte também sintético Velocor no galão de R$ 3.600 a partir de R$ 82,90. Lata de 18 litros, latex Velomais, que rende até 500 metros quadrados por demão por apenas R$ 269,90. Olha que demais. Não para por aí não, viu? E também tinta para piso Velotex, lata com 18 litros a partir de R$ 194,90. A Casa das Cores oferece pagamento em até seis vezes com orçamento direto via WhatsApp, se você quiser. Falando diretamente com os vendedores. E olha só que demais, a entrega é grátis. Você não paga nada para receber o produto aí na sua casa. Casa das Cores, aqui em Três Lagos, ali na Avenida Capitão Linto Mancini. R$ 65, telefone para você poder entrar em contato. R$ 35,21, R$ 31,11. Calma que eu repito, com calma, tranquilo, para você poder salvar aí na sua agenda. R$ 35,21, R$ 31,11. Não, não estou ainda? Então vamos lá, mais uma vez. R$ 35,21, R$ 31,11. Casa das Cores, casa com você. Vamos lá agora para a previsão do tempo, para a gente poder se preparar. Será que chove? Será que faz mais calor? Põe na tela. Para esta sexta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. São esperadas pancadas de chuvas isoladas na parte da tarde e à noite. O tempo segue instável, com períodos de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva, que em algumas regiões podem ser de intensidade fraca a moderada. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 24 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 36 graus. Está aí, então, para você se programar a previsão do tempo. E olha, para a gente saber como está lá fora, imagens da rua Doutor José Amilcar Congro Bastos, no Santo André. Está aí, 32 graus em Três Lagoas, temperatura elevada, calorão e a gente volta já já. Não sai daí não, meu povo. É rapidinho. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. O governo do estado alerta para o aumento exponencial dos casos de gripe e covid em Mato Grosso do Sul. Desde janeiro, o número de pessoas internadas aumentou cinco vezes, pressionando a rede de serviços de saúde pública e hospitais. Para prevenir casos mais graves e mortes, é fundamental que todos completem o ciclo vacinal, inclusive as crianças. vacinar é um ato de respeito e pode salvar sua vida. Governo do estado de Mato Grosso do Sul. E a gente volta agora com os destaques do esporte, porque daqui a pouquinho, colado com o TVC, agora tem um RC Notícias com Israel Espíndola. Vai lá, meu querido. Muito boa tarde, Rude. Boa tarde para você, meu amigo e minha amiga que está acompanhando o TVC agora nesta sexta-feira. Olha só, o RCN Sports de hoje, nós iremos falar aí das sanções que os times e os atletas russos estão sofrendo por conta do presidente que decidiu invadir a Ucrânia. São sanções que proíbem até a seleção russa de participar da seletiva, né? Da seletiva e também das eliminatórias da Copa do Mundo que acontece neste ano no Catar. São sanções por conta, os atletas estão pagando essas sanções por conta de um cidadão. Fazer o quê, né? Claro que hoje é sexta-feira, também tem no RCN Sports e esportes, vamos falar de videogame. E adivinha, até nos jogos eletrônicos, os atletas russos estão sofrendo aí essas sanções. Então não perca, coladinho com o TVC agora, você já sabe, o Encontro é Comigo no RCN Esportes. Você, Rude? Pois é, inclusive você levantou esse tema aí dos atletas russos que estão sendo barrados em diversas competições. Foi divulgado até de ontem para hoje a saída do Mazepin da Fórmula 1, né? Ele não vai disputar o campeonato de Fórmula 1 esse ano, né? Pois é, Rude. Pois é, Rude. Inclusive a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, cancelou aí o circuito GP russo, mas não tinha proibido o Mazepin de disputar, de continuar disputando. Então assim, ainda está nesse embate ainda se o piloto vai querer continuar aí competindo ou não. A informação que nós tivemos através do próprio site da FIA é que o GP russo foi cancelado, mas que o atleta, o piloto da Fórmula 1, esse sim, poderia continuar competindo, viu, Rude? Pois é, e aí se cria aquela expectativa, né? Se o Mazepin sair, talvez o Fittipaldi, né? Eu esqueci o primeiro nome dele lá, o piloto Fittipaldi, ele possa assumir essa vaga. São especulações do mundo automobilístico, a gente sabe que na Fórmula 1 rola muita grana, né? E aí fica essa especulação. Aí, como novamente eu digo, né? A informação que a própria FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, está no site, inclusive, é que o Mazepin pode sim continuar disputando o torneio de 2022. Vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos, né? Essa guerra na Ucrânia, a Rússia contra a Ucrânia, influenciando o mundo inteiro, inclusive, o mundo do esporte. E olha, falando sobre oportunidade de emprego, estão abertas inscrições para 28 vagas para professor substituto no IFMS. E tem oportunidade aqui para Três Lagoas. Quem tem os detalhes é a Tatsimon. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com o edital aberto para novo processo seletivo simplificado para contratação de professores substitutos em 10 cidades do estado, inclusive, com vagas para Três Lagoas. Os salários variam de R$ 3.588 a R$ 6.289 e muda justamente conforme a titulação do professor. As inscrições já estão abertas e seguem até o domingo, dia 6 de março. Os candidatos interessados precisam se inscrever na página do candidato da Central de Seleção, direto no site do IFMS. A taxa de inscrição custa R$ 50. São ofertadas 28 vagas em 12 áreas. Para o campus do IFMS de Três Lagoas estão disponíveis 3 vagas. São oportunidades para os cursos de elétrica, eletrônica, física e geografia. O edital exige dos professores a formação de nível superior na área e informa que a seleção será feita por meio de provas de título e didática. A homologação do resultado do processo seletivo será no dia 12 de abril. O contrato terá vigência de dois anos. Bacana, obrigado. Obrigado, obrigada, minha querida Tati Simon. E olha, a Defensoria de Paranaíba terá mutirão aí para reconhecimento de paternidade, né? Já aconteceu aqui em Três Lagoas, como nós já mostramos, e lá em Paranaíba também acontece. Além do município, a ação será realizada em outras 12 cidades do estado do Mato Grosso do Sul. Olá, bom dia, Rúdi. Bom dia a você que acompanha o TVC Agora. E como parte da campanha nacional Meu Pai Tem Nome, a Defensoria Pública de Paranaíba realiza na próxima semana, no dia 12 de março, um mutirão de reconhecimento de paternidade. Além de Paranaíba, a ação também será realizada em outras 12 cidades de Mato Grosso do Sul. Conforme dados da ARPEN, a Associação Nacional dos Registrados de Pessoas Naturais em Mato Grosso do Sul, mais de 2.600 crianças foram registradas sem o nome do pai, entre 2019 e também 2021. O levantamento aponta que em 2019 foram 2.764 crianças. Já no ano seguinte, o número caiu para 2.644. No entanto, em 2021, o número voltou a subir e o ano terminou em 2.814 crianças, sem o registro do pai. Aqui em Paranaíba, o atendimento ocorrerá das 8 da manhã às 12 horas, na sede da Defensoria Pública no município, localizada na região central da cidade. Os interessados em participar do mutirão devem fazer o agendamento na plataforma virtual da Defensoria Pública pelo site www.defensoria.ms.def.br. A campanha nacional Meu Pai Tem Nome é realizada pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais. E olha, minha gente, vamos falar agora de novidade na programação. A partir do dia 7, a TVCHD tem grandes novidades para você, hein? Às 8 horas da manhã, logo após o RNC Notícias, tem então a estreia do programa CBN Campo Grande com o Dani Escher, diretamente da rádio CBN, na capital do estado. Os programas Pulseira de Prata e A Casa é Sua estarão a partir de segunda-feira, então, no horário nobre da TV. O jornalismo policial e o entretenimento coladinhos, juntinhos com o TVC Agora. Se liga só como que fica. 11 horas da manhã, TVC Agora. Meio dia e 30, Pulseira de Prata com Israel Espíndola. Uma hora da tarde, A Casa é Sua, com o Tatsimon. Olha que legal. TVCHD, a única TV do estado do Mato Grosso do Sul com 7 horas diárias de conteúdo local. Se liga na TVC, minha gente. E olha que bacana. Bom demais isso que vem aí, hein? Em cerimônia, na capital, o governo do estado entregou mais de 200 viaturas e cerca de 115 fuzis. Os novos equipamentos vão ajudar nas ações da polícia em Mato Grosso do Sul. A Ingrid Rocha acompanhou o evento e traz as informações para a gente a partir de agora. Mato Grosso do Sul está investindo mais de 40 milhões de reais em equipamentos que vão reforçar a segurança, como veículos e fuzis. Os materiais foram entregues na manhã desta quinta-feira em evento na capital. E segundo o comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Marcos Paulo Gimenez, o investimento reforça a segurança na fronteira e é um avanço na qualidade de equipamentos para policiais do estado. Hoje está sendo entregue mais de 100 viaturas que serão disponibilizadas para todos os municípios do estado de Mato Grosso do Sul, além de 115 fuzis calibre 5,5,6 para implementar principalmente a fronteira. O secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, disse que essa entrega faz parte de um projeto que vem desde 2015. Este projeto idealizado contemplava não só a renovação da fronteira, mas a substituição das armas, o fornecimento de coletes, a capacitação, os cursos, as promoções, as melhorias nas instalações. Os armamentos foram comprados com uma emenda do deputado federal Loester Trutis. Ele disse que agora os policiais terão maior poder de fogo para enfrentar o crime. 22 bilhões a gente conseguiu adquirir 101 viaturas e a emenda individual, eu coloquei 1 milhão e 500 mil reais para compra de fuzis calibre 5,5,6, que é um calibre que ainda não tinha aqui no Mato Grosso do Sul. Ele é o chamado fuzil de assalto para patrulhamento urbano, região de fronteira. Então, juntamente com a equipe da Secretaria de Segurança Pública, a gente decidiu colocar esses equipamentos novos nas delegacias e batalhões de polícia militar e delegacia de polícia civil da zona de fronteira. Outras dezenas de viaturas devem ser entregues a Mato Grosso do Sul ainda este ano, segundo o governador Reinaldo Zambuja, que também anunciou um calendário de promoção para os profissionais da segurança ainda em 2022. Mais policiais que poderão seguir a sua ascensão funcional, tendo melhor remuneração e crescendo na carreira para fazer o bom trabalho que fazem benefício da população do Mato Grosso do Sul. Ótima notícia, excelente notícia, por sinal, porque a gente sabe que a polícia precisa ser equipada e muito bem equipada para combater o crime organizado. Infelizmente, no Mato Grosso do Sul tem uma característica diferenciada de outros estados porque acaba sendo passagem dos criminosos com contrabandos e drogas e até mesmo armas vindas de outros países. Então, a nossa polícia também precisa estar muito bem equipada para poder fazer o combate devido e o combate à altura do crime organizado, que também se equipa muito bem. Afinal de contas, o crime organizado não precisa de licitação para comprar arma. Meu povo, nós vamos para o intervalo agora, voltamos já já. Daqui a pouco a gente traz matéria sobre os alunos da zona rural que estão sem transporte escolar, hein? Fica comigo, já já eu volto com muito mais para você. DPC Agora Saúde da família é para a gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal para cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar. E para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia. Para voltar a sorrir, a hora única cuida de você do começo ao fim. Oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar. Desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança. A hora única conta com um time de especialistas pronto para te atender de uma maneira diferente, humanizada. Equipamentos modernos como raio-x panorâmico digital e até centro cirúrgico especializado. Por isso que eu escolhi a hora única para cuidar do meu sorriso. E nós queremos cuidar de você também. Ora única implantes. Você pode e merece melhor. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. TVC Agora. Estamos de volta, meu povo, com o seu TVC Agora. Notícia, informação. E aí, você já mandou sua mensagem através do nosso WhatsApp? Já mandou sua mensagem lá para o nosso Facebook? Estou aguardando, hein? Olha, alunos da zona rural estão sem transporte escolar. Isso, sem transporte. A diretora da Secretaria de Educação falou sobre essa situação com a Ana Cristina. Para a gente falar sobre o transporte dos alunos da zona rural, vou conversar agora com a Monique de Oliveira, que é diretora aqui na Secretaria de Educação. Monique, os alunos, por enquanto, estão sem o transporte público. Na próxima segunda, tem início as aulas para a rede municipal também. É o município que faz esse transporte em parceria com a Prefeitura. Isso, com o Governo do Estado. Isso, a gente tem convênio firmado com o Governo do Estado. Então, nós fazemos transporte dos estudantes do município e do Estado também. No ano passado, essas empresas desistiram. Isso, no ano passado, a gente tinha a contratação de quatro empresas que realizavam esse serviço. Essas quatro empresas deixaram de prestar esse serviço, que para a gente é essencial. Então, nós tivemos que abrir uma nova licitação. Essa licitação aconteceu no dia 18 de fevereiro. E agora, as empresas estão no período de apresentação de documentação. Certo? Então, por conta disso, que eles têm prazo até o dia 25 de março, para estar apresentando essa documentação junto à licitação, que nós iniciaremos com o transporte rural a partir do dia 28, segunda-feira. E nesse período que não tem o transporte escolar na zona rural, como que fica para os alunos da zona rural? Eles ficam sem vir para a escola? Ficam sem estudar? O que acontece? As unidades estão se organizando para ser feita a entrega das APCAs. Durante esse período, o núcleo de transporte escolar vai estar indo até essas unidades, retirando essas APCs e entregando na casa de cada estudante. Então, os alunos não vão ficar prejudicados. Eles vão continuar estudando. Na verdade, não vão vir para a escola, que a gente sabe que, às vezes, para tirar dúvida como professor, gera um pouquinho de transtorno. Mas sem o material, sem o conteúdo, eles não vão ficar? Não vão ficar. Então, dia 7 e dia 8, o núcleo de transporte escolar vai estar se organizando para estar entregando as APCs na residência de cada estudante. É importante dizer também que essa nova contratação do transporte, ela vem com uma mudança, é uma conquista, né? Que é a figura do monitor. Então, para essa nova licitação, todas as nossas linhas, as 46 linhas que são realizadas do transporte escolar, vai vir com o monitor. Então, isso é uma conquista, isso é algo muito esperado pelos pais e por nós também da Secretaria. Pois é, isso é uma coisa que o próprio Ministério Público cobrava bastante, né? Os pais também estavam bem ansiosos, então a Prefeitura veio, se adequou nesse novo processo para estar garantindo esse melhor atendimento durante o trajeto dos nossos estudantes. Hoje, quantos alunos tem na zona rural? Aproximadamente 900. Nós temos a demanda mista, né? Igual eu falei, a gente tem o atendimento da rede estadual e da rede municipal, aproximadamente 900, sendo que 500 é da rede estadual. E esses alunos estudam em uma única escola, no caso, no estado? Isso, é centralizado na escola Afonso Pena, aqui no município de Três Lagoas. Mas a gente também, dentro do rural, faz o atendimento em Arapuá. Então, tem a escola Afonso Tranim também. E na zona da rede municipal aqui, tem alunos que estudam aqui em Três Lagoas? Tem, tem sim, na escola Irmã Sheila. Então, a gente centraliza também o atendimento na escola municipal Irmã Sheila. E lembrando que também temos atendimento na escola do campo, que é a Emec Antônio Camargo. E agora, a inauguração da nova escola do campo, que é a escola municipal de Arapuá. Bom, apesar de não ter, então, o transporte escolar já garantido, essas crianças, de acordo com a Secretaria de Educação, não serão prejudicadas, porque ainda assim terão acesso ao material escolar. Logicamente, esse retorno para o ensino presencial é diferenciado. As crianças, eu acredito que seja, que isso é benéfico para as crianças, afinal de contas, nada substitui a presença física e o olhar e o cuidado de um professor ali tratando diretamente com o aluno. Nós passamos aí, já superamos um período mais difícil da pandemia e essa retomada está sendo feita. E acaba sendo injusto também, apesar de, logicamente, a Secretaria de Educação estar redobrando esse esforço para atender essas crianças, para não deixá-las sem o conteúdo também, acaba sendo injusto com elas, porque, assim como os seus colegas que moram na área urbana, na cidade, poderão estar tendo esse acesso diretamente, ou seja, fisicamente, ao professor e à escola, eles, dessa vez, estão sendo excluídos de uma certa forma. Mas, entendo que há essa necessidade, que eles serão atendidos de alguma forma, mas o justo mesmo é que, assim como todos, mesmo em alunos que estão em área urbana, assim como esses alunos de área urbana terão acesso à escola presencial, seria justo também um esforço redobrado para que esses alunos da área rural também tenham acesso ao ensino presencial. Isso é justiça. Olha, gente, coloca a pisadinha, coloca a pisadinha, coloca a pisadinha! Foram 12 grandes sorteios, prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais. Você que está desconectado sempre está correndo o risco de ganhar um prêmio aqui. E ao longo também de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Aí tem as emissoras de rádio, TV e tudo mais. Mas agora chegou o grande dia. Chegou a hora, meu povo, 6 de maio, a partir das 11 horas da manhã, ao vivo na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero quilômetro para você de presente. É isso mesmo, um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. É um carrão, meu povo. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Monte soldas, Mendes Produtos Automotivos, Brasil MediCard, estoque materiais de construção, CRC Vete, varejão das baterias, contrato de vistorias e depósito de gás à avenida. Sorteio final, 6 de maio, ao vivo aqui na sua TVCHD. Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Não perca tempo e participe! Minha gente, estamos aí no finalzinho do nosso TVC de hoje. Quero agradecer demais o carinho, a audiência de todo mundo. Um abraço para você que curtiu, que comentou, que compartilhou a nossa live do Facebook. Olha só, agradecendo aqui rapidamente, então, a nossa audiência. Um abraço forte para a Roselane Spontone, a Marina Gomes, José Alencar, Ronaldo Soares, Sara Saron, Maria Cecília, Geraldo Pereira, Fátima de Souza, Sidney Santos, Luciano Silva, Marinei Souza, Neuza Rodrigues. Um abraço aqui também para o pessoal que me acompanha no Instagram. Coloca o meu Instagram aqui, diretor, por favor. Um abraço para a Magna Rayonon. Acho que é isso, Magna. Um beijo para você, obrigado. Ela até comentou daquela briga que teve na rodoviária ali, né? Falou que é lamentável, realmente. Um abraço também para a Laísiane, minha querida, também, sempre me acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook. Valeu, meus, de coração. E é isso aí, meu povo. Valeu mesmo. Amanhã, amanhã não, perdão, amanhã é sábado. Sextou, sextou. Então faz o seguinte, ó. Segunda-feira eu estou de volta a partir das 11 horas. E se liguem, segunda-feira tem novidade na programação da TVCHD. O pulseiro de prata vem para o meio-dia, apresentado a partir de agora, então, pelo Israel Espíndola. Tchau, tchau, meu povo. Fica com Deus. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Oral Únique, por você, sempre o melhor. Casa das cores, casa com você. Todimo, a gente nasceu para construir. Claro, vem para a Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. E desce agora.